Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Hoje eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Amoz, no capítulo 2, versículos de 6 até o versículo 10, depois do versículo de 13 ao versículo 16. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Oráculo do Senhor Por causa do triplo e do quádruplo crime de Israel, não mudarei meu decreto, porque vendem o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias, porque esmagam no pó da terra a cabeça do pobre e transviam os pequenos, porque o filho e o pai dormem com a mesma jovem, o que é uma profanação do meu santo nome, porque se estendem ao pé de cada altar e sobre vestes recebidas em penhor e bebem no templo do seu Deus o vinho dos que foram multados. E todavia fui eu que exterminei diante deles os amorreus, cuja estatura se igualava à dos cedros, e que eram fortes como os carvalhos. Destruí seus frutos de cima e suas riquezas de baixo. Fui eu que vos tirei do Egito e vos conduzi através do deserto durante quarenta anos para vos dar posse na terra dos amorreus. Pois bem, eis que vou fazer-vos ranger como um carro carregado de feno. Não haverá mais fuga possível para o homem ágil. O forte não encontrará mais sua força. O valente não salvará sua vida. O arqueiro não poderá resistir, nem o homem de pés ligeiros poderá escapar. Nem o cavaleiro salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia. Oráculo do Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos então, na leitura desta profecia do livro de Amós, como Deus fica desgostoso com a injustiça. É o profeta que denuncia a injustiça do seu povo. A injustiça contra o pequeno e a imoralidade. Muitas vezes a gente se esquece disto, né? Muitas vezes a gente se esquece que Deus está olhando para nós. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus acompanha cada passo de nossas vidas. E que não é do agrado do Senhor uma vida de imoralidades. A palavra do Senhor vem dizer para nós uma imoralidade daquela época. Porque pai e filho dormem com a mesma jovem. O que é uma profanação do meu santo nome. Mas quantas imoralidades estão a acontecer nos nossos dias? Quantas coisas que são contrárias à vontade de Deus, estão sendo implementadas, colocadas para o nosso povo, para a nossa sociedade. Parece que o homem, que é a humanidade, se esqueceu de viver a gratidão a Deus. Muitas vezes nós também nos esquecemos disso, né? Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento da doença, fez a promessa a Deus de voltar-se para ele. Senhor, eu prometo que se tal pessoa ficar curada, eu vou voltar para a igreja. Senhor, eu prometo que se eu conseguir este emprego, eu vou estar o tempo todo diante do Senhor, em louvor, em adoração. E muitas e muitas vezes não cumprem esta promessa. Quantas pessoas vivem na ingratidão em relação a Deus. Isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é que nós possamos reconhecer a grandiosidade que ele sempre fez em nossas vidas. Nós possamos reconhecer a benevolência de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você olhar para a sua vida, você vai conseguir enxergar que Deus na sua vida sempre esteve. Que o Senhor sempre cuidou dos seus passos, sempre guardou os seus caminhos. Assim como nós ouvimos na profecia de Amoz, quando nosso Senhor diz através do profeta, fui eu que vos tirei do Egito e vos conduzi através do deserto durante 40 anos. Este Deus que liberta e salva é o Deus que está presente na minha vida, que está presente na tua vida e que espera de nós uma atitude de gratidão. Como falta para nós muitas vezes sermos gratos ao Senhor. Como falta para nós muitas vezes reconhecer a bondade de Deus. Meu irmão, minha irmã, quantas coisas Deus já fez na tua vida? De quantas situações de morte o Senhor já te livrou? Livrou aqueles que você ama? Livrou aqueles que são sangue do seu sangue? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. O profeta Amoz nos convida isso para que a gente não pereça no dia do Senhor. Como nesta profecia, aquilo que Deus fala pode se cumprir também para nós. Pois bem, eis que vou fazer-vos ranger como um carro carregado de feno. No dia do Senhor, a profecia há de se cumprir. Nós estamos no tempo favorável, no tempo da graça de Deus. Então reconheçamos a bondade do Senhor e voltemos para Ele o nosso coração. O Senhor hoje te convida a isso, a uma atitude de abandono das coisas erradas e uma atitude de gratidão. Senhor, hoje nós reconhecemos que Tu és o Senhor de nossas vidas. Senhor, hoje nós reconhecemos que Tu é aquele que nos liberta, que nos salva. E por causa disso, Senhor, nós queremos voltar a nossa vida para Ti. Faça esse compromisso com Deus, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, que Ele te convida a esta atitude de gratidão. Seja grato a Deus, seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo por você. E por falar em gratidão, vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Pai, Filho e Espírito Santo.